Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sou meu, sou meu, Gabigol! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste, o balanço geral A partir de agora, combinado Não sai caro, Jequitinho, Emucuri, Vale do Aço Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da zona da marca tá com a gente Junto, misturado e abençoado Notícia atualizada Informação e entretenimento Porque isso aqui é o BG, não é? Vem! Balanço geral Com o Nicomédias Feliz Eu estou aqui, e me forte Com a graça de Deus, eu aqui e você aí Parceria, que deu certo Por isso eu digo, não me abandone Vem comigo, quarta-feira 26 de junho de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa super câmera No Pico da Bituruna Mostrando, se não vejamos A gloriosa Avenida Minas Gerais Quem vem de fora Sabe que aí, nessa avenida Onde estão situados Estatuados ou instalados Na rede bancária A rede bancária está instalada aí Os bancos estão aí Alguém está usando banco ainda, Lamonier? Hã? Banco? Você vai ao banco, Gabigol? O Gabigol colocou essa cifra e falou, não A Dilma manda o dinheiro lá pra mim no PIX E eu vou pagando as pessoas no PIX Eu vou pagando um bocado, né? Porque não dá pra pagar todo mundo No mesmo mês, né, Lamonier? Aí vocês que são credores Vocês vão tendo paciência E nós vamos É... A gente sorteia aqui, né? As contas, né? É por ordem de letra Saiu letra A Então nós vamos pagar só letra A esse mês Hein? Aí a rede bancária Aí também estão as lojas De departamento Lojas É, tem boutique pra tudo que é lado aí também, né? Óticas O que mais? Tem muito ali na rua Clínicas Escritório de advocacia Tá todo mundo acompanhando o BG É o Centrão de GV Ali está a Praça Serra Lima Viva, governador Valadares Tem também imagens ao vivo da câmera Que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando a região dos bairros JK 1 e 2 Tá sem sol, tá vendo, Lamonier? Solta bem Bem assim É, o sol tá dormindo Dormindo, Lamonier? Tá dormindo A temperatura pode chegar a 34 graus Umidade relativa do ar Varia entre 46 e 99% Viva o Leste e o Nordeste de Minas Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó Viva o Leste e o Nordeste de Minas 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 Viva o Leste e o Nordeste de Minas